O que tu dirias que são as principais características de uma pessoa que a gente pode definir como empreendedor social? É, eu acho que tem várias vertentes, assim. Até a gente, na dobra, a gente não se considera empreendedor social, assim, por assim dizer. Eu acho que tem muitos outros projetos muito mais voltados para o social do que a dobra. Mas eu acredito que são pessoas que entendem que o trabalho que ela vai exercer, o produto, o serviço que ela vai vender, ela pode ser, aquilo que eu falei antes, um agente transformador na sociedade. Então, geralmente, é uma pessoa inquieta, uma pessoa que ela consegue identificar o impacto que ela pode causar com aquela produção. Então, por exemplo, a gente está no ramo da moda, por assim dizer, do varejo, né? Ao invés de daqui a pouco, sei lá, estou em Porto Alegre. Ao invés de produzir num centro de produção normal, de tecido e tudo mais, daqui a pouco eu vou ir num projeto social que tem numa vila lá em Porto Alegre e a minha produção vai ser feita por lá. Cara, eu estou causando impacto social dessa forma. Eu não estou produzindo com o senso comum que está produzindo. Estou fazendo um projeto específico que é, sei lá, por exemplo, de mulheres que sofreram abuso, por exemplo. E eu vou fazer essa produção só com elas. Putz, eu vou estar entregando grana para essas pessoas, né? O poder financeiro dessas pessoas vai aumentar, o que é muito importante para que elas consigam também passar, conseguir dar passos adiantes na sua vida. Eu vou poder estar entregando um trabalho para essas pessoas, uma fonte de renda, um trabalho, uma... Ela vai se sentir muito mais importante e, consequentemente, eu comunico isso para as pessoas. As pessoas passam a valorizar mais o meu negócio, eu posso cobrar mais por aquilo. Consequentemente, eu posso remunerar melhor essas pessoas que estão trabalhando e aí a gente vai expandindo o negócio, assim. Então, eu acredito que esse empreendedor social tem essa visão, assim. De olhar, cara, onde eu posso estar entregando renda com o produto, o serviço que eu ofereço, assim. E tu enxergas alguns mercados específicos onde poderiam estar oportunidades de atuação nesse sentido? Ah, dá. O mercado da moda, com certeza, sim, né? Hoje, enfim, camiseta é muito fácil de se produzir hoje e vender camiseta. Tem um monte de marcas, é difícil é se diferenciar, mas cada vez mais se procura consumo local, né? Então, daqui a pouco, tu pode vender no teu local e isso pode ser um negócio interessante para ti. No mercado da tecnologia, a gente já vê várias empresas que estão buscando pessoas, capacitando pessoas de regiões periféricas e contratando essas pessoas para trabalhar na sua empresa. Então, o ramo da tecnologia também é um setor legal. Mas, como eu tenho a vivência prática na moda, eu consigo, na moda, na produção de itens, né? Eu vejo uma oportunidade muito grande, assim, dentro desse ramo. Muito bacana. E tu tinhas comentado alguma coisa sobre o capitalismo... Consciente. Consciente. Fala um pouquinho para nós esse conceito. Sim, o nome é polêmico, né? Tem gente que brinca, putz, como é que se coloca capitalismo e consciência na mesma palavra? Mas é o sistema que a gente vive, eu acredito, que a gente consegue entregar um impacto muito maior olhando para esse sistema e ressignificando ele com essa pegada que o capitalismo consciente traz. Tem vários livros já sobre isso, quem quiser saber um pouco mais. Tem um movimento aqui no Brasil, no Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Tem as suas vertentes estaduais aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o Instituto Capitalismo Consciente do Rio Grande do Sul. E aí eles promovem uma série de eventos e questionamentos sobre a maneira como a gente faz negócio. E é basicamente o resumo de tudo que a gente falou aqui. Se uma empresa, dentro da lógica do capitalismo, ela olha, cara, o que eu preciso do capitalismo mais tradicional? Eu preciso maximizar meu lucro. Independente se eu vou causar dano ambiental, dano social, não interessa. O que eu preciso é ganhar mais dinheiro. Agora, na lógica do capitalismo consciente, é muito além disso. É tu olhar para o teu negócio e tu entender. Cara, por que ele existe? Aí entra o lance do propósito, do porquê dele existir. Tu tem uma cultura interna que entrega esse propósito. As pessoas que trabalham ali, elas sabem que elas trabalham em prol desse propósito. Tem as lideranças conscientes, chamadas, que vão conduzir essas pessoas e manter elas dentro desse caminho do impacto da empresa, do propósito. E aí vem a parte da orientação para todos os stakeholders. E não só para os shareholders, que são os acionistas. Então, na lógica tradicional, voltado para maximizar lucro, acionista e tudo mais. Na lógica do capitalismo consciente, é olhar. Cara, beleza, sim, eu sei que eu tenho que potencializar o ganho dos acionistas. Mas esse é um dos pontos. Eu também preciso entregar impacto ambiental positivo. Eu preciso entregar impacto social positivo. Então, na hora da tomada de decisão, a minha decisão não vai ser baseada só em aumentar o lucro dessa galera. Eu vou considerar, cara, daqui a pouco eu vou fazer uma ação que vai prejudicar o meio ambiente. Mas vai me dar mais dinheiro. Vou fazer ela? Muito provavelmente eu não vou fazer. Porque isso aqui é muito negativo para o meio ambiente. Enfim, são esses questionamentos que parecem ser uma parada muito hipócrita, mas já tem muitas empresas fazendo. Muitas empresas se ressignificando. A pagina da ESG também tem esticado, né? Exatamente, a gente vê essas questões. Então, por exemplo, a ação de tal empresa caiu depois que anunciou vaga somente para mulheres, por exemplo. Cara, se a pessoa mais tradicional, vão quebrar. Por exemplo, ali, não, cara, essa pessoa está entregando impacto social. Essa empresa está entregando impacto social. Ela está incluindo mulheres no mercado de trabalho. Ela está aumentando a renda de mulheres na sociedade. A mulher vai ser mais empoderada com essa ação dela, independente se o acionista ganhou mais ou menos dinheiro. E aí, enfim, os negócios se ressignificam em torno disso. Então, o movimento vem trazendo esses questionamentos muito alinhados com a agenda ESG para que as empresas questionem. Cara, como está sendo a minha tomada de decisão? Está sendo só baseada na grana? Ou está sendo baseada no impacto socioambiental positivo? O que eu posso fazer enquanto empresa para poder ser aquilo que eu falei antes, de um agente transformador na sociedade, de ser um vetor de mudança positiva? Então, é muito desses conceitos. E tem tudo a ver com fortalecer a sua própria inteligência social, né? Que daí entra no episódio que a gente conversou bastante com a Tati Costa, né? Sim. Está muito alinhado. Está muito alinhado porque quanto mais tu... Eu acho que tem o termo da consciência coletiva, né? Quanto mais tu eleva a tua consciência coletiva, mais tu percebe que o teu trabalho, ele também faz parte do todo. A empresa, ela faz parte do sistema e aí tu precisa entender o impacto que ela causa, se é positivo ou se é negativo. E muitas pessoas não têm a escolha de sair de um trabalho que sabe que daqui a pouco está numa empresa que... Putz, que é... Só que tem pessoas que têm essa possibilidade. E essas pessoas que têm essa possibilidade, elas estão cada vez mais buscando esses caminhos dessas empresas que estão entregando algo de positivo para o mundo, não só a grana, e estão conseguindo abrir portas por fazer esse movimento para outras pessoas que antes não tinham essa possibilidade. Então, entra muito nesse... Disso, assim, quem pode fazer escolha tem feito esse tipo de escolha desses negócios e abrindo portas, possibilitando que mais pessoas também façam essas escolhas, né? E aí entra o lance da questão da inteligência social, do impacto positivo, do seu papel na sociedade e tudo mais. Muito legal. E também fiquei pensando aqui que quem daqui a pouco não tem a escolha de sair para empreender com esse propósito, digamos assim, muitas vezes tem um papel de influenciar o ambiente onde está trabalhando, né? Fazer provocações, perguntar, propor... Exato. Às vezes, quando a gente faz esse discurso, assim, as pessoas confundem com o que a gente quer dizer que todo mundo precisa abrir o seu negócio. Não, não é isso, assim. É justamente no meio que está inserido poder ser esse questionador. Cara, putz, aqui na minha empresa a gente não tem nenhuma prática específica de tal assunto. Quem sabe a gente não pode adotar uma prática nesse sentido aqui dentro. E aí você é um... Vocês chamam de intraempreendedor, né? As pessoas confundem com sobre negócio. Mas não, pode ser na empresa que tu trabalha, no projeto que tu atua, sei lá, na comunidade que tu está. A gente não quer que todo mundo saia e abra negócio. Pode ser dentro da própria empresa ser esse agente transformador. E eu vou dar um exemplo que é mais óbvio e alinhado com esse papo que a gente está tendo hoje e não pode ser. Eu trabalhava em uma multinacional e se precisava de um brinde de final de ano para muitos colaboradores e sempre buscando fazer alguma questão social e tudo mais, fomos cotar com a dobra. Eu acho que na ocasião não fechou, mas a dobra foi assim, era a ideia perfeita, sabe? Que massa, que massa. Então, assim... Uma grande empresa e essa pessoa que estava propondo a ação podia escolher uma caneta, podia escolher qualquer outra coisa mais comum. Mas não, nós estamos atrás de alguém, de uma empresa que tivesse um impacto. E esse movimento é muito legal. A gente está atuando no mercado B2B mais forte agora no último ano. A gente está trabalhando com produção personalizada para empresas. E a maioria das empresas que nos procura, nos procura por isso que tu falou, assim. Cara, a gente não queria que fosse um brinde qualquer, assim. A gente queria que fosse algo que a gente soubesse que vem de um trabalho que está causando algum impacto social e isso está muito alinhado com o que a gente acredita, com esse novo movimento que a gente está fazendo. Então, até como negócio, a gente ser um agente transformador positivo nos traz mais negócios. E vai ser cada vez mais? Exato, é o que a gente espera. E ainda no caso de vocês, porque une também a questão da criatividade, do inusitado, do inovador. Sim, e aí as empresas acabam, enfim, se sentindo também parte do movimento quando faz a contratação desse produto ou serviço. E isso estimula internamente que se adotem cada vez mais práticas, né? E aí entra essa bola de neve, esse ciclo virtuoso que a gente falou. Exatamente, e quando uma empresa grande fecha um projeto grande também com vocês, é uma forma de fortalecer a própria dobra e dar um gasto para outras iniciativas. Muito, 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 muito. Porque, enfim, como a gente só trabalha sob demanda, a gente tem uma rede de pessoas que faz a produção da dobra. Essas pessoas ganham mais que o mercado, elas definem a quantidade que elas vão trabalhar por dia. Não é a gente que impõe, enfim, tem uma série de práticas. A gente tendo um volume maior de produção numa tacada só, brincando assim, né? Falando nesse termo, essa galera ganha uma grana a mais também, né? Então, putz, é bem alinhado com isso que tu falou. Então tá aí, dá para fazer super coisas bacanas sociais, com foco social, com consciência desse impacto, mesmo não saindo, mesmo estando dentro de uma estrutura maior e mais tradicional, né? Com certeza, até às vezes as pessoas confundem, assim, que o impacto social vem só de um projeto. Por exemplo, eu tenho um projeto de impacto social, mas na verdade isso tem que estar na essência da empresa, assim, né? Da pessoa, da empresa olhar e entender. Cara, beleza, eu tenho esse projeto aqui que, sei lá, as empresas grandes, eu construí uma escola aqui. Isso é incrível, pegar e construir uma escola. Mas daqui a pouco, quem sabe na tua produção, tu não pode ter uma parte da tua produção que tu vai contratar pessoas dessa região onde tu construiu a escola, por exemplo, de pessoas que estão, sei lá, desempregadas, por exemplo, ou enfim. Pais dos alunos. Pais dos alunos, definir uma prática. Tu vai estar causando um impacto no dia a dia, na essência, não só naquele projeto, né? Ou daqui a pouco, ah, eu vou fazer uma ação específica, que nem a gente lá, a gente reformou uma escola. Se a gente só fizesse a reforma de uma escola, cara, isso é muito massa. Mas para essa nova economia, só isso não basta. Precisa estar na maneira como se produz, nas pessoas que vão estar ali trabalhando. Enfim, como eu disse, é muito mais complexo, assim. Então, esses questionamentos, assim, as empresas que já estão olhando para essa nova economia estão fazendo cada vez mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho